Olá galera, beleza? Vou pegar um brinquedinho aqui Só mata 40 pessoas Vai ser o primeiro, tá? Então eu vou fazer uma cena de cinema Seu nome vai ser José E o seu? Amaurício Amaurício, vai! Amaurício, não! 3, 2, 1 e vai! Amaurício, por favor Amaurício Não! É o fim! Não, não! É o fim! Que choque! E aí? Deixa eu dar uma de choque! Não, é sério, é sério, é sério! Vem, moçava aqui, dá devagar E aí? E aí? E aí? E aí? Oi, o que é que você quer? Eu quero ver a Tautense de onde é que você chega Beleza! Tá ao vivo! Tá ao vivo! 40 likes, vai! 3, 2, 1 e... Deu! Não deve tá vendo nada na câmera, velho! Nem tô ouvindo! Corre, gordinho! Corre, gordinho! Corre, gordinho! Corre! Natan, como é que foi isso aqui? Natan dele! Não! Galera! É isso aí! Galera! Opa! Tá bom, gente? Galera! Tô aqui na... Na cara da foto do Natan! Só ele me subselhar! Ei, Natan! Deixa eu uma tua namorada aí! Tá estudando! Tá estudando! Tá estudando! Tá estudando, né? Não, assim... Bora falar que você foi a prima dela! Bora lá! Vamos entrar no WhatsApp! Sente, não! Sente! Eu vou dar muito detalhe! Ela está até a menina! Que é a prima da namorada nossa! E a menina disse que tá apaixonada por mim, tá? Ou não tá? Você disse? Tá apaixonada! Tá apaixonada? Tá apaixonada! Polêmica aí! Só que eu não quero! Eu disse que ela tá... Coitada! Essa parte é boa, né? E aí, beleza? Tudo bem? Esse foi o áudio que eu gravei! A Carla vai falar com a menina... Olha como a Carla visualizou a Ney! Olha como a Carla mandou o áudio! E aí, beleza? Tudo bem? E aí, meu áudio? Ela tá digitando! Ela vai fazer o chão! Bora! Tá digitando aqui! Claro, né? Quem resiste ao fantasy? E ela assiste meus vídeos! Ela deve estar assistindo esse vídeo aqui! Ela falou assim, ó... Tudo sim! Hummm! Eu não! Beleza? Tudo ok? É porque eu tô gravando aqui pro meu canal! É nóis! Manda um salve aí! Galera! Tem uma polêmica que eu disse que eu gosto de uma menina, tá? Ela é da minha escola! Então, se você quer ver esse vídeo, vai no vídeo! O vídeo tá aparecendo aqui! Não, aqui! É onde? O vídeo tá aparecendo aqui em cima, tá? Tá aparecendo o card aqui! Vai nesse vídeo que eu disse que eu gosto de uma menina! Que é da minha escola! Se você quer saber quem é essa menina, assiste esse vídeo até o final! O vídeo que tá aparecendo aqui em cima! Ela mandou o áudio aqui, chegou o áudio! Salve! Foi esse o áudio aí que ela mandou um salve! Nossa! Eu tipo, viu? Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Vai gravar o que? Sai daí! Galera! Antes de você começar a ver o resto dos meus status, inscreve-se no canal de fantasy pra gente tá gravando um vídeo aqui agora! E se vocês querem aparecer nesse vídeo... Força! Meu Deus! Tchau! Ai pra merda! Quando eu penso que é alguma coisa... Galera! Tô aqui na rua! A Nata quer fazer uma cena de filme aqui! Bora lá, né? É fazer! Espera que eu vou configurar a câmera pra cena de filme! Tchau! 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 galera que merda essa cena velho mas eu já gravei lá embaixo eu não vou gravar mais lá não tô cansado agora eu vou esperar meu amigo aqui porque daqui a pouco meu amigo vai chegar aqui para a gente ir lá para o shopping foi complicado para gravar essa ceninha daqui a pouco meu amigo vai chegar aqui a gente vai lá no shopping aí eu volto a gravar então até já os caras aí virou na ponte oi diga adivinha o que eu farei aqui não sei Minecraft João olha lá meu Deus vai destruir minha rua hoje é aniversário do João é mesmo é não é João ele me chamou para ir para o shopping agora né na verdade não sei porque ele tava ali andando ali é o vai ser ele mesmo tava andando mas João olhou assim e fez ó eu vou chamar esse aí esse altar aí vai comigo para o choque aí bora vamos primeiro no posto de saúde para que eu não sei o sangue de Jesus tem poder tem poder era para eu vim de chapéu eu só tô andando de chapéu agora mas hoje eu me esqueci de toca João Cadê a toca então eu achei um poço aqui é um poço que grita eu não sei o que é que tem ali agora ele grita não agora ele grita olha que legal se tu deixando uma carteira com dois mil reais ali dentro tu pula não claro se eu perder dois reais aí mesmo não é isso aí lá né eu vou por aqui uau que legal e onde é que eu tô chegando aqui no shopping olha que esse aqui é o shopping Norteway não é tranquilo é galera a gente vai para onde agora o João tudo bem oi e aí João guarda a foto não traz foto eu tô aqui no shopping e a canta uma foto mais foto legal legalzinha é para que você vai bater a câmera aí abaixa a câmera galera eu quero que você comente aí o que eu posso trazer aqui no canal né João responde fantasia alguma coisa assim e é isso o treino de Venom não gostei não o que você é nós somos Venom eu achei o Venom muito borracha parece um borracha não gostei não parece uma moeba resenha de gente subiu e tá descendo de novo que João quer fazer uma cena aqui sorvendo aí depois chegando lá fica bem melhor é fazer uma cena bem melhor fazer uma cena de cinema a gente vai escolher uma cadeira aqui para a gente ficar sentado dois dois de cada um tá não é meu filho o que eu achei mais da hora aí foi o que eu sou eu espero que eu sou eu não conhecia aqui é o primeiro eu vou pegar o peps primeiro eu vou pegar a peps eu vou pegar o peps vou pegar o peps também eu tô louco meu irmão quase queim de tudo aqui cara eu eu nem então percebi eu percebi irmão e em jeito também tu é cego eu errei o gelo eu errei tudo galera eu tô comendo aqui e joão a nossa nossa marca e galera se você está gostando dessa série aqui diário da zoeira mande seu like escreve no canal é sério por favor vou me chegar a mil inscritos está quase lá editando pelo fantasia é isso aí pessoal inscreve no canal vou pegar agora acho que acabou de comer aqui eu vou pegar pegar a qual já tá dizendo que lá de forma da pavê e daqui de dentro da pavê é estranho que é que hora é duas idadeu e cego não é idéia na praia não pode pegar a a gelada minha mão o joão o sangue de jesus tem poder a falta que a arte a gente foi no banheiro vai ter uma foto e aí joão terá foto fazer live na capa hoje demora para a foto de irmã se tirar foto que o joão a demora vai estar fazendo uma live na tela foto não joguei de elevador não tá achando que só vai a gente mas sempre vai chegar alguém sempre vai chegar alguém pra ir com a gente aí parabéns você está no elevador só eu sei legal ele conseguiu para mais para mais parabéns 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 bom assim de muitos parabéns 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 a gente ficou esperando aqui é uma hora de galera então né gente não não é sensação é que eu vou segurar a foto segurando não aí agora corre galera a gente tá vindo aqui na americana que eu quero ver brinquedos é isso aí vai joão me vista se sinta-se uma criança joão já é uma criança eu não sei o prém que o prém que doido meu irmão você posta isso no cavalo é o barman esse é fake esse é fake corra corra meu deus do céu já tá bem o óbvio o que ele fala 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 eu tenho publici era foto com flecha que aí joão perder o celular meu deus do céu acho o celular ela legal Olha a foto Eu tenho publicidade Procura o celular, João João perdeu o celular João, é sério, João Cadê teu celular? É sério Não, mas tá comigo não Tá contigo Meu Deus do céu, João Dá pra ligar pra ele? Ah, não Como é que vai ligar se ele perdeu o celular? Como é que ele vai ligar? É sério Caramba, João Mentira, João perdeu o celular João, procura Caramba, velho Achou? Vai, vai, vai pra ali Achou? Meu Deus, cadê o Flash? O Flash tá aqui O Flash tá aqui Tira a foto com o Flash Minha vez, minha vez Vai, 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 João Tira a foto com o Flash, João Aí tu faz uma cara de doido, João Vai ficar legal Pera aí Isso, João Ficou perfeito, João É isso aí, João Olha que legal O Flash O Flash Pô, eu quero levar pra casa esse Flash, meu irmão Caramba, velho É o Flash, meu irmão Tem dois, meu irmão Pra nós Tem dois Tem dois certinho Pra mim ou pra ele Imagina não ter dinheiro Que é o principal Pra poder ter um desse, né? Agora eu perdi meu copo Tô aqui em Guimburgo Meu Deus É celular é copo Tô perdendo tudo Meu cara fica doido aqui João, achar meu copo, João Aqui eu vi uma merda Mas eu vi uma merda Tá por aqui Eu não sei Ah, achei Uma do lado da outra, ó E merda, velho Vai, João Quer tirar uma foto aqui Isso aí, João Tá lindo Faz uma cena aí, Didi Mas não posso Não posso Essas merda Que a gente tá tirando, não Viu? Não, vou Pelo amor de Deus Não posso Não posso Isso não Não posso Tá dando Não, vai, tira Tira assim, vai Vai, tira a foto Oi, galera Eu sou Aranha Vlogs Quem esse cara? Quem esse cara aqui, pessoal? Quem esse cara? Nossa Sou eu Ele é o Homem-Aranha Que merda O legal é que a gente passa meia hora na Americanas E sai com nada Nada Estamos descendo aqui Jô tá vindo a foto aqui Cadê, João? Mostra isso aí A foto O borrão Galera, já já a gente vai pra casa Jô quer tirar foto Do bagulho de abóboras Mano, ficou lindo É o quê? Isso só Acabou já Tá ouvindo? Não Galera, agora a gente tá saindo aqui do shopping É ou não é, João? Não Ai, meu amor O cara vai levar o copo Estou levando o copo Quando ele voltar A gente tem uma parma com o café É Galera, chegando em casa Aqui agora E eu trouxe o copo Claro, né? Galera, eu tô aqui Três dias depois De gravando esse vídeo aqui Porque eu esqueci De gravar o final desse vídeo É, eu esqueci Eu gravei o vídeo E esqueci de gravar o final Mas é isso aí, galera Esse é o vídeo aqui Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Muita gente acaba o vídeo E se esquece de deixar o like Então clica no botão Que tá aí embaixo Assim, ó Pra cima Clica nesse botão E se inscreve aí no canal E é isso, galera Me segue lá no Instagram Um forte abraço Mano, falou e Tchau Uou